Estamos nesse momento na Avenida Beira Rio, na zona noroeste de Santos, onde os trabalhos do programa Nova Entrada de Santos estão acontecendo em ritmo acelerado. Aqui os trabalhos da segunda etapa estão acontecendo. Vocês podem perceber aqui no solo, essas marcas brancas são, na verdade, mangueiras. Elas são implantadas a uma profundidade grande no solo, elas servem para retirar a água que tem aqui nesse solo, para que a gente possa, então, fazer com que essa base fique firme e que a pavimentação possa ser feita e a avenida seja implantada nesse local. Aquela máquina ali também complementa esse trabalho. E hoje, o poder legislativo, os vereadores, vieram conhecer essa área. Não só essa área, que é a Avenida Beira Rio, que faz parte da segunda etapa do programa Nova Entrada de Santos, mas outros pontos também do programa. Então, nós já temos obras realizadas na etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Temos aí a etapa 4, que é a ponte sobre o rio São Jorge, e a etapa 5, que são os corredores de ônibus e vans nos morros da cidade. Temos aí a etapa 5, que são os corredores de ônibus e vans nos morros da cidade. Temos aí a etapa 5, que são os corredores de ônibus e vans nos morros da cidade. Obrigado.